Eu não pude evitar. Eu tentei desfazer, chefe, mas era tarde. Recebemos um novo interno hoje, com problemas mentais. Você está preso por assassinato. É o que você quer, John Coffey. Só quero ajudar. Sábado, 10 e 15 da noite. Chaco! A espera de um milagre. Lugar a dois. No Sábado Cine. Lugar a dois.